Música Para o TV aqui Hoje nós vamos agora Hoje começar mais uma série Que se chama A Cidadania nas nossas vidas Hoje eu vou estar recebendo O meu amigo Para também falar sobre isso Recebo com muitos abraços Jardim dobra Aplausos Boa tarde, boa noite É boa noite É boa noite Para quem não conhece, meu nome é Douglas Sou aí, eu estou há 3 anos E entendo muito de política Jardim dobra Hoje nós estamos falando sobre Beto da CELP Vamos sobre Beto da CELP Esse nome aqui, Beto da CELP Beto da CELP Antes da gente começar esse vídeo Vamos ver você Ali Para a gente assistir juntos O vídeo de Beto da CELP Bora? Vamos! Estamos começando mais uma campanha política Em nossa cidade, Vitória de Santo Antão Eu tenho orgulho de dizer que hoje Sou candidato a vereador Pelo partido PP progressista Com o número 11602 Lembrando o saudoso meu pai, Bigode Aquele que trabalhou durante 4 mandatos Por nossa cidade Pela comunidade carente Pelos pobres de Vitória Um batalhador e honesto Quero dar seguimento ao grande trabalho Que meu pai deixou nessa terra E desde já agradeço o seu voto Aquele voto de confiança Aqueles que estão do meu lado Que vão vir mais pela frente Eu quero dizer a vocês Que jamais vocês irão se arrepender Porque aqui está o homem de palavra Simples e transparente Para trabalhar por nossa cidade Vitória de Santo Antão Conto com vocês no dia 15 de novembro E digo de coração Que vocês jamais irão se arrepender Então juntos nessa caminhada Iremos chegar lá Porque quem sabe mostrar trabalho Daqui pra frente São aqueles que merecem o seu voto Então se você acha que eu mereço o seu voto Conte comigo Porque jamais Como eu disse antes Irão se arrepender Meu número é 1602 Metro de bigode Conto com vocês Até lá Olá a todos Olá Tem vocês já viram o vídeo A gente dois voltamos Para falar sobre E falar sobre o vídeo Eu vi o vídeo Me emocionei demais Quando eles vão dar parte do pai E isso é a questão Nenhum vereador Prefeito Assim Prefeito tem que agradecer Com a 40 Que falou que fez o dedo O pai dele Agora nenhum deles Falou sobre as obras Que o pai dele já 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 Que já fez Já fabricou E aí a gente Ele vai falar Sobre os nulos Que eles que não querem Volta Que não querem mais voltar E que perdeu Acho que A sensibilidade Para voltar Então já Ele vai falar Que tipo de candidato A gente tem que votar Que tipo de candidato A gente tem que apoiar E não aqueles que dão dinheiro Para fazer As suas campanhas Para fazer as coisas Que É Invisivelmente Para Para voltar A não ser Se ele der dinheiro Para ajudar você A pagar uma luz Uma água Comprar, comer Aí Aí tudo bem Aí ele ajudou Você Aí volta Agora vai dar dinheiro Para você beber Cachaça Sair para farrar Dançar aquele passinho Não Não sei Agora se for Que você pagar uma luz Uma água Comprar um leite Para seu filho Pagar Pagar alguma dívida Tudo bem Ele está lhe ajudando Ele não está lhe comprando Né Então Se eu pudesse 200 reais Para você Votar em mim Aí ele está lhe Lhe comprando Mas ele diz Toma aqui Eu vou lhe ajudar A pagar tal coisa Aí ele não disse Que ia comprar Aí Não é nada Aí ele só está ajudando Agora Eu posso dizer Os três Vendedores Que merecia ganhar Que é o Néstor Aquele Vitória Eu queria que ganhasse muito Beto do Bigode Beto da Celpe Merecia ganhar muito Ele é muito Néstor Pastor Anderson Ribeiro E Vendedor Tenório São os três Unidos daquele Vitória Então os três Merecia ganhar Agora Beto da Celpe Como é o título dele Ele recebeu Primeiro lugar Na honestidade Então vou dar Para a marca Esse é o nosso Primeiro vídeo Da nossa Grande série E é isso mesmo Gente Obrigada Muito obrigado Por ter sido aqui E muito obrigado Por ter convidado Meu canal está Na descrição Eu acho Que lá Na quarta-feira A outra Vai sair um vídeo Aqui no canal Aqui no canal Não, lá no meu canal Que dia Lá no meu canal O vídeo da eleição Talvez Marco possa fazer Participação Parceria Com o meu canal E também Não pode A gente Parceria Porque eu não sei Mas daqui a pouquinho A gente vai combinar Com ele Então esse foi o vídeo Da dobra Obrigado E Tchau, tchau Qual é o seu candidato? Eu não vou falar Da semicol Awesome Deixa eu abrir Viver Tchau 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 Tchau.